Estão todas colocadas. Atenção! Largada para o terceiro páreo do programa. René Potti vai avançando, avança a Vivian Lee. René Potti livrou um corpo de vantagem. Vivian Lee em segundo, lá por fora força, dá o surpraise, tenta a terceira, tomou a terceira, avança junto com Bruna. E lutam pela segunda colocação. A René Potti floreando na frente, dois e três corpos, dá o surpraise em segundo. Lá por fora, Vivian Lee em terceiro, por dentro Bruna em quarto. Atacada por fora pela Bala Jujuba, que vai na quinta colocação. Elas vão terminando a reta oposta e trocando a orelhinha, floreando na frente a René Potti. Tem dois corpos, dá o surpraise em segundo. Vivian Lee em terceiro, Bala Jujuba agora vai tomando a quarta, deixou por dentro em quinto a Bruna. Vão passando pela seta dos 700, René Potti ponteia. Lá por fora, Vivian Lee avança para tentar a segunda colocação. Bala Jujuba tentando se aproximar, contorna a curva de chegada. Entram pela reta final a 600 do vencedor. E lá por dentro, René Potti entrou ponteando com dois e três corpos, Vivian Lee avança por fora. Tenta a primeira, tenta a segunda, porque a René Potti tem dois e três. Bala Jujuba esticada pelo seu piloto, vai avançando, tenta a segunda e tenta descontar. A 300 do vencedor, a René Potti está apanhando e resistindo agora o ataque da Bala Jujuba. Ela tem dois e três corpos, a Bala Jujuba tenta descontar, mas a René Potti floreou e floreou muito. E vai para a foto da vitória, tem três, quatro, cinco e seis em frente ao totalizador. Firme e fácil na ponta, a René Potti já não perde mais. Cruza uma faixa final, René Potti, Bala Jujuba, depois entre Dow Surprise e Bruna. Até a última colocada, Vivian Lee. O resultado do terceiro pari, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gava. Ela largou, tomou a ponta e acabou a René Potti.